Estou na praia top 10 do Brasil, ou melhor, em uma das 10 praias mais bonitas do Brasil, Alter do Chão. Estou aqui nesse lugar que ganha cada vez mais espaço na mídia nacional e internacional. Eu sou Emmanuel Júlio e esse é o canal Turismo Aqui. Sugiro que você se inscreva nesse canal, que aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Eu lembro sempre que esse canal estimula o turismo na Amazônia. Alter do Chão é uma antiga vila de pescadores que se tornou um importante destino turístico na Amazônia. Na comunidade vivem cerca de 5 mil pessoas. A praia, uma barra fluvial com cerca de 1 quilômetro, é que faz o charme do lugar e é chamada de Ilha do Amor. Durante o verão, as areias brancas se destacam, dividindo espaço com as águas azuladas do rio Tapajós e com o verde e a mata que circunda o lugar. Alter do Chão, nos últimos 15 anos, vem experimentando um movimento intenso de turistas de todos os pontos do Brasil e do mundo. Eu digo sempre que o primeiro arranque de Alter do Chão foi dado em dezembro de 94, quando a Globo colocou no Jornal Nacional esse lugar que naquela ocasião chamaram de Caribe da Amazônia. Depois, é claro que a imprensa veio para cá, vários jornais importantes, revistas também destacaram esse lugar. Mas foi em abril de 2009 que o jornal inglês The Guardian fez uma matéria muito especial colocando Alter do Chão entre as quatro praias mais bonitas do Brasil. De lá para cá, uma nova arrancada, com mais consistência. A imprensa nacional continua dando moral para a pequena vila, que é distrito do município de Santarém e que tem, segundo dados de dezembro de 2018, 50 pousadas e quatro hotéis. Toda essa exposição tem contribuído para que a economia do lugar e do município se anime. Animador mesmo foi o Globo Repórter do dia 29 de março de 2019, porque destacou a vila de maneira muito acentuada, mostrando os atrativos naturais e também a capacidade hídrica. Isso, por si só, deve representar muito o que diz respeito à disseminação como destino turístico importante da Amazônia. E eu lembro a vocês que normalmente a gente vem aqui para Alter do Chão e faz material do verão. E agora, para vocês terem uma ideia, nós estamos no período de enchente. E é muito curioso isso, porque normalmente as mídias sociais apresentam quando existe areia. E nesse momento agora, de cheia, o cenário fica completamente diferente. A gente faz questão de mostrar os dois lados da moeda para que você tenha uma visão mais apurada do que seja um período e o que seja outro. Na verdade, Alter do Chão agrega bastante valor ao pacote que é oferecido quando falamos de turismo na Amazônia. Hoje, a vila é um grande centro irradiador de roteiros turísticos, pois dá a condição de, a partir da vila, o turista conhecer a Floresta Nacional do Tapajós com toda a sua rusticidade que as comunidades revelam. Deu terra com a importância de um grande acervo histórico a céu aberto. A reserva extrativista Tapajós-Arapiuns, revelando praias de floresta de beleza única. E as praias do Rio Tapajós como ponta de pedras, que é mais uma comunidade tradicional fincada às margens do Rio Tapajós. Além de outros atrativos localizados no entorno e de grande valor agregado. Enquanto isso, vamos acompanhando a exposição que a mídia proporciona para ver lugares exóticos como os da Amazônia despontarem no cenário do turismo nacional. E as praias do Rio Tapajós-Arapiuns O Ahazônia Voldeiro Azoi Iares O Ahazônia Voldeiro Azoia Idrônca O Ahazônia Voldeiro Azo saved a sua66% Azoi Ires Azoia site